O que aconteceu ontem à noite em Cascavel. Uma mulher de 33 anos e um filho seguiam pela BRC 467. Isso, essa é a imagem. Quando um cachorro cruzou a pista, o bicho foi atropelado e morreu no local. A mãe e o filho precisaram de socorro do SEAT. A mulher teve ferimentos moderados e o garoto apenas contusões leves. O acidente foi no trecho da rodovia que corta Cascavel, entre a Piquiri e a Barão do Rio Branco. Então, um acidente envolvendo animal. Se você tem um bichinho, tome cuidado, porque é responsabilidade sua zelar por esse animal que não tinha nada a ver com a batida. Infelizmente, acabou morrendo e provocou esse acidente aqui em Cascavel.